Aqui o Lu, ó, a gente fez algumas gravações, mas não ficaram muito boas, porque a gente não estava aqui com a profissional. Então a gente vai dar uma descidinha, quero mostrar pra vocês... Olha, Lu, será que dá pra ver a diferença? Pouca. É bem verdinha aquela ali, não tá pra ver tanto. Tá aí embaixo, tá pra ver. Quero mostrar pra vocês a diferença de cores, mostrar como é a iluminação noturna, tá? Então bora descer aqui. Vamos lá. Vai, Lu, nos guie. Mostra o caminho. Gente, vou mostrar pra vocês aqui a lateral da Senza. Duny. Aqui é o nosso quarto, ó. Dá pra ver o Pegasus? Não dá pra ver o Pegasus. Vai, eu sei, sujizinho. Tentar vir mais pra longe. Aqui é a lateral da Senza, aqui é de frente pro mar. Vou mostrar o quarto nosso pra vocês, ó. Esse bem discreto, que dizia, é um colorido danado, né, Lu? A concha ali e o Pegasus. O Pegasus tá com vergonha, tá escondendo ali na concha, ó. Aqui é longe, mas é baixo onde a gente tá. Não dá pra mostrar tão bem. Essa é a lateral. A lateral ali também é linda. Só que... Vamos mostrar se essa é a lateral mesmo. A gente tá com preguiça. A gente andou tanto. Vamos aqui na escuridão, ó, Lu. Dá nem pra ver o Lu, nem... O Lu tá passando a alma penada, gente. Mas não dá pra ver, não. A gente achava que a parte mais top ia ser a da frente. Mas quando a gente foi pesquisar a fundo... Não precisava nem pesquisar a fundo, pra falar a verdade. A gente viu que a vista dali não é tão... Tão, 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 tão... Quanto a vista daqui. Eu não falei isso, acho, em todos os vídeos, gente. Mas, né? É, a gente fica sempre na vista privilegiada, né? Esse, Luciano, é o nosso assim, ó. Previve mais ali, não. Bem-vindo, né? Olha que a lateral é o nosso quarto, tá, gente? Que tinha a cueca do Lu pendurada ali de dia. A sunga. A cidade vivia ali, ó. Tá, meu biquíni, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, meu biquíni. É rosa e pink. Mas não dá nem pra ver. Essa aqui é a entrada. Ui! Lu, não pega na imagem. Não pega nem com o profissional. Bem verdinha do meio. A lateral tá azul, tá azul claro. E a da outra lateral tá azul escuro, tá, gente? Esse rapaz fazendo a pose que é o segurança. Boa noite. Qual o nome do senhor? Gente, aqui é o senhor Francisco. Vocês não estão vendo nada. Mas essa silhueta aqui, fazendo a pose que é ele. Na vista privilegiada, né, São Francisco? Sim. Essa é a entrada noturna, tá, gente? Aí pronto. Aí aqui é o Lu Sonsinho. Que vai dar tchau pra vocês agora. Tchau. Então foi isso, gente. Agora vamos voltar. Vamos seguir ele. É. E vamos ajeitar as coisas pra... Amanhã tem mais, né? Tem um dia a dia. Qual a programação de amanhã, Lu? Ai, amanhã tem... Tem almoço, tem passeio. Tem café da manhã. Tem café da manhã gostosinho, com belas espumantes. Aqui na César. É... Tudo de bom. Tudo perfeito. Tem que reclamar. Então é isso. Vamos voltando pra aquele caminho aqui, que a gente já filmou pra vocês. Uma vista linda. Já que eu cheguei até aqui, né, vou gravar de novo. Aqui é o nosso quarto. Eu acho muito lindo ver assim em cima. De frente, lado. Ver assim a paisagem da piscina. Como é que fica. Porque o Sr. Francisco conversando é baixo. Minha sombra não dá nem pra ver. Vamos lá. Abra a porta, Mariquinha. Entra. Não, não abro não. Obrigada, Lu. Você é uma mozinha de pessoa. Então é isso, gente. Vou mostrar aqui. Dentro. Tcharam! Que lindinho! Pega os luzinhas. Tudo bem com você? Você não quis aparecer aí na filmagem? Você tava com vergonha, era? Tá tímido. Por que você tá com vergonha? Fizeram o que é com você aí? Você não era assim. Você é bem desimidinho. Gente, ó. Ai, ai, ai. Que lindinho! Era uma boa puleta. Era uma boa puleta. Taliela, ó. Não dá nem pra ver. Mas Taliela, eu tô vendo aqui. Um medrosão já fechando aqui pra não ir nele quando ele estiver dormindo. É porque eu sou uma flor, Lu. Uma flor de pessoa. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Eita, eu me fomei com o susto agora. Eu pensei que já era pra quem. Ó, gente. Ó, Jacuz, ligado. Pegasus. A concha. A noite é assim. A noite a gente não vê nada. Mas dá pra ver um pouquinho ali dos coqueiros. É, dá pra ver os coqueiros, mas... Aqui não, né? Dá pra ver em foto. E é isso. Essa é a nossa vista. Dona. Tchau, menina. Espero que vocês tenham gostado, vizinho. E qualquer dúvida, deixem aí no comentário. E a gente vai raciocinar tudo, tá? A gente, no caso eu, né? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.